Bom dia galera, estou aqui para fazer o último vídeo de compra do ano, comprei bem pouca coisa porque era só para complementar o que eu já tenho aqui no salão, pode ver que a caixinha é bem pequena, comprei um novo produto também, vou mostrar para vocês, dois, dois novos produtos que eu estava querendo testar e eu acabei comprando agora, então essa foi a última compra do ano, 2019, mas 2020 vai ter muito mais, e eu vou abrir aqui para mostrar os produtos para vocês, então eu vou abrir aqui agora a caixa para vocês verem, vou abrir assim porque está listando para cima, e vou mostrar também os brindes que essa loja dá, eu comprei na Dot Cosmédicos e sempre que eu compro lá eu ganho o brinde, vem bem embalado os produtos, já vi que um veio aberto, derramou um monte, ainda bem que foi o brinde, então o que eu comprei foi outra escova progressiva da Zap, eu tenho aqui só para não ter perigo de acabar porque aqui na do ano tem bastante cliente, então eu comprei aqui o kit de novo né, da Zap me leva, sensacional essa escova gente, gostei muito, agora vamos para os produtos novos, eu comprei esse Neutra Kymic que é um neutralizante, ele tira o cheiro da progressiva, sabe quando você faz a progressiva e fica, quando vai lá, fica aquele cheiro que não é muito agradável, esse produto tira, por isso que eu comprei ele, que tem cliente que quer lavar o cabelo aqui no salão, a rosa progressiva e eu vou usar ele, vou começar a usar ele para tirar aquele cheiro. Então ó, ele é neutralizante capilar, que é para progressiva, asalizamentos, descolorações e colorações químicas alto, ácidas ou alcalinas, ele elimina o odor, previne queda e quebra, alta carga de nutrição e hidratação. Então esse aqui é da Borabella, mesma marca da minha escova progressiva semidefinitiva 3D. E o outro produto novo que eu comprei foi o SOS no chuveiro da Zap, que estava lendo lá uns tipos sobre o produto e eu gostei bastante, ele é bom para você usar antes de fazer algum procedimento químico, tipo descoloração e depois também, para cuidar do cabelo depois, então é um produto que vai ser bom para o seu cabelo e de hidratação bem rápida, que é no chuveiro. Ó, fortalecimento e anti-emborrachamento, pré e pós-química, vou fazer videozinho dele também para vocês. E aqui estão os prints. Ó, é dessa comprinha que eu fiz, que foi poucos produtos, eu ganhei 3 óleo de argã, pequenininho, 7ml, ó. Da Borabella também, é muito tiroso esses olhinhos. E dependendo da cliente que vem aqui, eu acabo dando de brinde para elas. Ganhei essa escova aqui, veio aberta, ó. Derramou um pouco do produto. Então, essa escova aqui é a Não Chore Mais da Borabella também. Eu já tenho 4 pra 5 desse aqui, eu vou arrumar um cabelo para fazer e vou mostrar também o vídeo para vocês. E... O Boratops, olha o tamanzinho. Uma mascarazinha. É uma máscara tipo um Botox, mas olha o tamanzinho, não vai dar para fazer meu cabelo, né? Vou deixar aqui de enfeite no salão. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer uma resenha desses dois produtos novos que eu comprei e vou mostrar para vocês também. Espero que todos vocês tenham um ótimo final de ano, um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo. E que o ano que vem seja tipo de só coisa boa para nós. É isso aí, até o próximo vídeo.